Oi gente, voltei. Ai, já tá de tarde, a Melissa tá dormindo, eu vou tomar banho, vou acordar ela pra gente ir no supermercado comprar cenoura, que ela vai ter que levar amanhã pra escola. Deixa eu colocar aqui a toalha, eu vou tomar banho, eu vou me arrumar e vou acordar a Melissa. Deixa eu tomar meu banho. Ai, delícia. Cadê minha escova? Tá aqui, deixa eu escovar meus dentes. Pronto, acho que foi. Agora eu vou vestir a minha roupinha. Pronto. Vou colocar esse sapato aqui. Deixa eu dar uma ração aqui, passar um perfume e dar uma ração para meus animais. Vem cá, filha. Pra minhas filhas. Cadê a do gato? Aqui. Toma. Aí, fecha aqui. E você, minha fofinha, cadê você? Vem cá, vem cá. Nossa, que comidona. Isso, fica aí. Agora deixa eu chamar a Melissa. Filha. Acorda. O que foi, mãe? Vamos comprar cenoura pra você levar amanhã, porque aqui não tem. Tá, tô acordando. Ai, Jacó. Cuidado pra você não cair. Caiu, ainda meio que foi em cima da cama da gata. Cuidado. É porque eu tava com um negócio no olho. Foi. Vamos colocar isso aqui. E vamos colocar essa roupinha. Que linda. Você não vai tomar banho, porque você tomou banho e você não fez nada. Então, cadê a minha bolsa com meu cartão? Cadê meu cartão, gente? Eu não faço a mínima ideia de onde esteja meu cartão. Eu vou procurar e encontro vocês lá no supermercado, tá bom? E estamos chegando aqui no supermercado. Gente, na vez que eu vim aqui com Melissa, ela era pequenininha. Não podia pedir nada. Só que agora ela é grande. Bom dia, moça. Boa tarde. Boa tarde. E eu espero que ela não peça nada. Eu nunca trouxe ela no mercado. Vamos ver a reação dela. Meu Deus. Quantas coisas gostosas, mãe. O que é que você já tá vendo aí? Olha, aquele biscoitinho que é do... da Mickey. Ah, é o biscoitinho da Mickey. Então, vamos. Vamos, vamos. Ai, eu quero andar dentro desses carrinhos, mãe. Não pode que você é grande e você nem cabe aí dentro mais. Só quando você era bebê, filha. Pera, solta o carrinho. Vem cá. Não dá. Você tá grande. Você cresceu. Só quando você era bem pequenininha que você andava aí. É. Você quer um sorvete? Quero. Você quer de quê? Eu quero esse do xinho. Então, toma. Não faz birra, tá bom? Tá bom. A gente já veio aqui comprar a cenoura para o seu coelhinho. É. Deixa eu ver se eu acho a cenoura. Gente, mas a cenoura é isso aqui. Tem tanta coisa bonita aqui. E a cenoura é isso. Eu vou levar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que... Acho que ele come isso aqui também. Quem comeu foi eu. Deixa eu colocar aqui. Essa boneca come tudo também. Pronto. Deixa eu ver. Vai lá, filha. Buscar um carrinho para a mamãe. Cuidado, você não está sequestrada aí. Devagar para você não derrubar as coisas, menina. Tá cantando, né? Segura aqui para a mamãe. Ai, que pesado. Eu não consigo. Então, coloca aqui no chão. Fica aqui, ó. Que eu vou... Volta no chão. Pode colocar aqui no chão. Pronto. Fica olhando que eu vou pegar umas carnes aqui, tá bom? Tá bom. Pronto, gente. Vou pegar umas carnes. Deixei a Melissa aqui olhando a cestinha. Vou pegar um frangão desse. Eu nem tenho onde cozinhar quando não tenho forno. Onde assar. Deixa eu ver. Eu quero peixe. Aqui. Delícia. Peixe, peixe. E uma carne. Deixa eu ver. Eu não sei se essa cestinha cabe aqui. Cabe. Bora, filha. Bora. Tá cheio de cantoria, né? Ah, gente. Vou pegar pimentão. E vou pegar alho. Lembra que lá em casa não tem. Deixa eu ver o que mais tá faltando. Tudo, né? Mas tá bom que nem geladeira eu tenho lá. Eu tenho um negócio lá. Que eu chamo de freezer. Bora. Bora. Deixa eu ver se eu quero alguma coisa aqui. Eu vou levar mais um sorvete desse pra depois do almoço. E um sorvete desse de melancia. Eu achei tão bonito. Pronto. Chega. Ah, vou pegar fruta pra Melissa. Vou pegar cereja. E pegar dois cachos de uva. Tá bom. Deixa eu ver. Ah, eu tenho que pegar biscoitos pra levar pra escola. E o que mais? Ah, mãe. Eu quero aquele milk rosa. Ah, peguei. Vamos. Ah, vou pegar um tempero. Eu não quero tempero. Não é pra você, não. Pra você. Eu vou pegar um leite. Que eu nem sei onde tem. Acho que aqui não tem leite, não. Bora. Tá. Passa no caixa seu sorvete antes de você comer. Aqui, amor. Tchau, meu sorvete. Foi dois reais. Eu vou colocar aqui. Deixa eu passar. Sua compra. Deu. Vinte e três. Mais dezessete. Trinta e quatro e quinze centavos. Hum. Aqui. Pode passar. Prontinho. Obrigada. Obrigada. De nada. Vamos, filha. Eu vou levar o carrinho. Na próxima compra eu trago. Ok? Ok. Solta, filha. Me dá esse carrinho. Bora. Tchau. Tchau. Dá tchau, Melissa. Tchau. Tchau, Melissa. Pronto, gente. Eu vou pra casa agora. Encontro vocês lá. Chegamos em casa. Vem, filha. E eu vou finalizar o vídeo por aqui. E no próximo vídeo eu vou desarrumar as compras. E a Melissa vai pra escola levar a cenoura do coelhinho dela. Dá tchau, Melissa. Tchau. Tchau. Até o próximo vídeo. Beijos.